Olha o sol! Olha a vaga alagada! Olha a vaga alagada! Parecendo o guia turístico! Olha a vaga alagada! Olha o rio! A ponte caiu! Olha o sol! Dá para acreditar não? Estava chovendo agora há pouco! Olha aí! Muito obrigado! Olha! Olha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.